Boa noite, Atinho! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Atinho? Tudo bem? Vocês são do Circo dos Sonhos? Vamos parar aqui de frente pra plateia? O que você vai fazer aqui? Vamos ver. Atinho, no Circo dos Sonhos são várias atrações. Nós temos cruz no Circo dos Sonhos. Nós temos mágica. Nós temos malabaristas. E nós temos também equilibristas. Mas hoje, nós trouxemos uma atração especial. Pô, meu cara, pegou fogo aí, a rolinha saiu da tua mão, né? A pombinha saiu. Onde é que tava sentiado essa pomba? É mágica, Atinho. Mas você soltou fogo antes dela? Mas é mágica, é mágica assim. Isso e várias outras atrações, nós temos um Circo dos Sonhos. Vamos lá, Circo dos Sonhos. Isso, muito bem. Aí, 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 olha lá a perna. Muito bem. Você gosta de mágica, Atinho? Gosto. Gosto de mágica? Gosto, gosto. Vamos fazer uma mágica nessa aí, então. Vamos lá. Atenção, nós temos uma bolinha. Uma bolinha. E a bolinha desaparece, que aparece aqui. Posso fazer isso diferente, mais rápido. Fazer a mesma bolinha. Pega a bolinha aqui assim, faz assim. E a bolinha desaparece completamente aqui. Aonde? Aqui, aonde? Aqui. Aqui, aqui, aqui. A bolinha aqui. Atenção, parece só. A bolinha tá aqui, faz assim, olha. Olha que ela aparece. Bom. Jesus! Caramba! Não, não é mesmo. É de verdade.